Pode continuar. Tá, isso. Então, como eu ia falando, a técnica que a gente faz, a gente tenta construir um túnel para liberar os vasos, e daí, a partir da liberação dos vasos, que a gente consegue ter um limite vascular estabelecido, a gente pode partir para a ressecção. Essa liberação dos vasos é a parte mais complexa da cirurgia, é o que vai definir ressecabilidade ou não. Então, nesse ponto de vista, várias técnicas foram desenvolvidas, e a mais conhecida dela é o Arterial First, que tem a intenção de livrar a artéria totalmente, a artéria mesentérica superior, de modo que tu não precisa fazer uma ressecção arterial quando tu progredir a cirurgia a ponto de tu não poder mais voltar atrás. Por que se faz isso? Porque a ressecção arterial é muito mórbida e piora a sobrevida nesses casos. E, além disso, a gente não quer uma ressecção que seja a R1 ou R2, deixando margem tumoral, que daí não tem benefício de sobrevida para o paciente. Só exemplificando, existem várias formas de abordar a artéria primeira, é importante que a gente conheça elas, pode se lançar a mão até de mais do que uma delas durante a cirurgia. Normalmente, o que a gente costuma fazer aqui no nosso serviço é fazer uma manobra de cocker estendida, expondo bem a veia renal, e, a partir daí, a gente faz uma abordagem que a gente chama de abordagem posterior, uma abordagem posterior, livrando toda a artéria mesentérica superior antes de ligar a IPDA aqui, tendo certeza que o tumor vai sair. Outra maneira de fazer isso é pela abordagem direita ou pela abordagem do sinado, onde a gente faz um caté um pouco mais estendido e aborda a artéria por trás do mesocolo, acima do mesocolo. Também existe a abordagem transmesocólica, transmesocólica, quando a gente tenta preservar aqui a artéria cólica média, e, a partir da cólica média, a gente vai identificando a artéria mesentérica superior e vai livrando ela no sentido cranial em direção ao pâncreas. Os primeiros ramos jejunais aqui a gente pode ligar sem problemas, porque é uma parte do jejum que vai sair aqui, que sai um pedaço. A abordagem superior aqui à direita e à esquerda, estou vendo muita tomografia, aqui é à esquerda e aqui à direita, mostra aqui a abordagem superior, que é o que a gente costuma fazer com aquele túnel, mas lembrando que só fazer o túnel não significa que tu fez uma abordagem artéria-cordes, tem que livrar toda a artéria, isolar bem ela, ter certeza que o tumor não tem contato com a artéria para poder fazer a ressecção, aí só contando com a veia. Aí, depois de liberada toda a veia, aí sim a gente parte para... de liberada toda a artéria, desculpa, a gente parte para a liberação da cabeça do pâncreas, do processo assinado, da veia mesentérica superior e a veia cólica. O principal ramo arterial que liga aqui, irriga a cabeça do pâncreas aqui, e o processo assinado é a IPDA, a artéria pancreaticododenal inferior, a gente tem que tomar bastante cuidado com ela, porque ela é fonte de sangramento ou de lesão, né, no transoperatório. E depois o tronco venoso aqui, aqui mais superior, o tronco venoso de Henle, que drena todo o epíplon, a pequena curvatura gástrica, e às vezes a veia cólica média chega não diretamente na mesentérica, que chega mais pelo lado aqui já quase na porta, né. Então, ressecado a artéria, liberado a artéria, muitas vezes a gente vai se deparar com situações onde a gente precisa fazer uma ressecção venosa. E a ressecção venosa já é uma abordagem bem aceita, quando praticada em centros de referência, não tem, como a gente consegue ver nesse gráfico do artigo aqui, não tem uma morbidade muito maior e tem uma sobrevida média comparada aos pacientes que não tiveram ressecção vascular, desde que a gente respeite aqueles limites que a gente falou, que é a margem inferior na terceira porção do adeno, antes da bifurcação dos ramos jejunais, tá. Aqui só exemplificando alguma das maneiras de reconstruir a veia mesentérica, a veia mesentérica inferior ou a veia cólica. Tu pode usar materiais autólogos do próprio paciente, como um patch de peritônio ou mesmo a reconstrução primária, né, sem patch nenhum, ou o próprio vaso do paciente. Às vezes se usa a mesentérica, a veia esplênica ou a veia jugular interna, né, pode ser, tem bastante descrição desse tipo de emprego. Aqui só exemplificando como é que seria uma reconstrução aqui na figura número zero, uma reconstrução lateral, só que é uma reconstrução termo-terminal, aqui interpondo um patch. Aqui também uma reconstrução termo-terminal, aqui com patch. Aqui bem abaixo da veia esplênica, né, já dá uma reconstrução bem mais baixa, aqui mais baixa com patch, tá. Uma coisa que é bem controversa ainda é quanto a veia esplênica. Se tu conseguir reanostomosar ela junto, como a gente vê na figura 5, que se der para preservar ou se der para reanostomosar ela na via porta, é uma situação. Mas algumas situações a gente não consegue reanostomosar ela na porta, a gente tem que decidir entre manter ela ligar ou fazer um reimplante, como a gente consegue ver nessa figura aqui, que foi feito um chante para a veia renal esquerda. Então, também não é consenso que tenha que se fazer isso sempre, mas isso evita a formação de varizes de fundo gástrico e uma hemorragia de varizes de fundo gástrico é sempre difícil de controlar e bastante mórbida, principalmente no pós-operatório de uma cirurgia como essa. Pois não? Fazendo uma complementação, duas coisas. Primeiro, se você mantém, quando você faz a abertura da reacravidade, da pequena cavidade atrás, dentro do estômago e colo, se você mantém os vasos gástricos curtos lá na altura do baço, o que a gente geralmente faz, teoricamente você não precisaria reimplantar. Isso é bastante falado, assim, no Congresso. E a outra coisa para chamar a atenção na foto, eu não sei se te chamou a atenção, mas eu quero chamar a atenção nessa foto. Está vendo que em cima da veia porta está pintado? Sim, sim. Tu sabe por que? A gente faz isso no nosso serviço também, né? E é para não ficar girada a veia porta na hora de reconstruir. Antes de seccionar a pinta, para depois conseguir botar ela sem twist, né? Exatamente. Perfeita a colocação, doutor, na verdade. Então, continuando aqui, para a gente fazer essa dissecção, a gente precisa ter um conhecimento de como é que está essa anatomia, que às vezes ela se modifica, que nem a arteira hepática direita, ela surge aqui da mesentérica inferior, e nesse caso aqui precisou ser reconstruída. Então, é importantíssimo que a gente tenha um conhecimento anatômico, radiográfico dessa situação, porque isso aqui muda bastante de paciente para paciente. Com relação à linfadenectomia, em 2015 foi publicado um consenso quanto à linfadenectomia para a adenocarcinoma de pâncreas, onde se preconizava a retirada dos linfonodos desde o hilo hepático, acima do duto cístico, o 12B, 12C, a artéria, também a retirada dos linfonodos ao longo da artéria hepática comum, para a cabeça de pâncreas não precisa esvaziar o tronco cílico e a artéria esplênica para cá, mas tem que fazer o esvaziamento de toda a parte da cabeça do pâncreas aqui, e principalmente a cadeia 14A e 14B, que são entre a veia e a artéria mesentérica superior. Aqui a foto do artigo aqui, que mostra em cinza, mais escurinho aqui, os linfonodos que tu deveria remover na linfadenectomia, até o 14C aqui, o 14C já não precisa, quando começa a pegar os ramos jejunais aqui, no meso do intestino, não precisa remover, mas os ramos que ficam em cima da artéria mesentérica superior e na cabeça do pâncreas aqui é importante. Isso também para, depois a gente vai examinar separado para o corpo caudal. Esse aqui é o... Davi, simplificando, são os perilares e todos os gânglios que tem à esquerda da artéria mesentérica superior. De uma forma super simplificada assim, para a memória só. Perfeito, muito obrigado. Esse é mais ou menos o aspecto que a gente gostaria de ter numa linfadenectomia, onde a gente vê aqui a veia, a veia esplênica bem limpinha, a dissecção dos linfonosos entre a veia mesentérica superior e a mesentérica superior. Essa é a principal área que é a mais difícil de fazer a linfadenectomia. Aqui, depende daquilo que a gente consegue precisa do conhecimento anatômico dessa região, para a gente poder preservar estruturas, principalmente a artéria hepática direita, que pode estar saindo aqui da mesentérica superior, que é bem comum ter essa variação. Inclusive, aqui no nosso serviço, essa foto foi a doutora Angélica que me forneceu, mostrando uma linfadenectomia, onde a artéria hepática direita aqui foi preservada e muito bem dissecada aqui. E o aspecto tomográfico a gente consegue avaliar aqui também, que a gente vê o tronco cílico ali e aí aqui, consegui pausar bem na hora, aqui a gente vê a artéria hepática comum saindo lá de baixo de onde era a de onde é a mesentérica a artéria mesentérica superior. Aqui, esse trechinho da gravação aqui, aqui a mesentérica superior e aqui a artéria hepática vindo para o fígado. Muito bem, quando a gente tem situações de tumor borderline, a gente vai indicar quimioterapia para tentar reduzir esse tumor e a gente operar após um tratamento neoadjuvante. Esse tema é bastante extenso, eu confesso que não explorei o suficiente, acho que isso até pode ser tema para uma nova discussão, a terapia de conversão, mas eu só queria trazer aqui para exemplificar esse artigo que foi publicado pelo grupo alemão de Heidelberg, onde eles pegaram pacientes com tumor avançado e fizeram a terapia de conversão onde eles faziam a cirurgia do triângulo, eles pegaram pacientes com tumor avançado, fizeram opofilinox ou gencitabina mais abracizane, depois eles reavaliaram se eles poderiam ser ressecáveis ou não e aí havendo a regressão do tumor eles indicavam a cirurgia do triângulo, a operação do triângulo que é nada mais do que fazer a ressecção primeiramente do tumor no limite da artéria hepática comum da veia mesotérica superior e da veia mesotérica superior esses limites eram congelados para ver se havia viabilidade tumoral que muitas vezes o que acontece é que o tumor regride e se tem apenas uma atividade inflamatória uma reação desmoplásica e não tem mais atividade tumoral em contato com as estruturas arteriais de modo que não tendo invasão arterial a gente conseguisse fazer uma preservação arterial e uma ressecção do tumor que antes era considerado localmente avançado ok só falando um pouquinho então também dos tumores de corpo e cauda de pantas existem duas técnicas principais para ressecção desse tumor a primeira é da esquerda para a direita onde desloca o baço e faz um descolamento trazendo junto a artéria e a veia esplênica e a secção do pâncreas à direita do tumor é é uma abordagem clássica bastante desenvolvidas mas existe também uma outra estratégia que é da direita para a esquerda que é o ramps foi desenvolvida no Japão e trazida para o Brasil acho que não sei dizer exatamente mas eu sei que o pessoal do Paraná é bastante pioneiro nessa técnica que eu costumo fazer bastante o doutor Eduardo Ramos sei que faz onde abordaria o pâncreas em cima da artéria e teria como um limite posterior da dissecção a veia renal esquerda e a gerota toda aquela fáscia renal sairia junto na ressecção então levando todos os linfonodos nessa região no princípio de que tu usa a veia renal esquerda e o rim como o limite posterior essa abordagem também tu faria a dissecção dos linfonodos do tronco cilíaco de toda a artéria esplênica e da borda inferior do pâncreas esse aqui é um aspecto do transoperatório onde a gente consegue ver aqui o ponto da esplênica o limite posterior aqui em cima da veia renal levantou da gerota expondo aqui os vasos adrenais e o rim nesse sentido uma ressecção mais profunda essa abordagem ela é mais comum de uma indicação videolaparoscópica não tem todos aqueles passos de uma reconstrução da cabeça da cirurgia adencefálica então ela é mais amplamente usada de maneira da forma videolaparoscópica e do que a cirurgia da cabeça do pâncreas tem muito para evoluir quanto às linfadenectomias eu gostei desse quadro que eu vi numa aula e que trouxe cinco estudos desde de 98 até 2019 que mostraram que não existe nenhum benefício para estender a linfadenectomia além do que aquilo que a gente já viu que não vale a pena a gente fazer uma linfadenectomia para a órtica maior do que aquilo que a gente viu que é esses dois desenhos aqui mas se preconiza que tenha um número mínimo de pelo menos uns 15 linfonodos que maior que isso só aumenta da mortalidade e aí longe daqui é considerado um paciente metastático além disso o grupo japonês trabalha bastante a ideia de excisão total do meso pâncreas onde faria-se uma retirada completa do plexo nervoso PH1 e PH2 principalmente em cima da artéria mesentérica superior e até o tronco cílico é mais ou menos aquela zona do triângulo que o pessoal da Alemanha lá mostrou anteriormente é onde costuma mais costuma haver mais recidiva do tumor principalmente com relação aqui ao plexo PH1 que é o que costuma se dizer que o tumor tem uma predileção por neurônio faz bastante invasão perineural muito bem então acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar da ressecção se alguém tem alguma coisa para complementar sobre a ressecção se não eu vou partir agora para a parte da reconstrução onde tem alguns artigos que mostram que compararam as técnicas de reconstrução com duas camadas com invaginação com derivação para dentro do pâncreas para dentro do estômago com preservação pilórica com a telescopagem mas nenhuma técnica se mostrou superior a outra em termos de sobrevida e em termos de complicação pós-operatória o que se costuma fazer normalmente é uma reconstrução no sentido anti-horário primeiro a gente reconstrói o pâncreas com o jejuno depois a gente faz a anastomose biodigestiva e por último se faz a derivação gastro jejunal que é gastroenteronastomose essa foto aqui exemplifica uma técnica com a preservação do piloro que não é o que a gente costuma fazer no novo serviço a gente faz sempre com a ressecção do piloro até porque se vocês lembrarem aqui da frente dessa foto aqui os linfonodos 5 6 aqui que são justa da grande curvatura e o 5 da pré-pilórico eles fazem parte da ressecção da limfadenectomia para a cabeça do pâncreas então o que a gente costuma fazer é esse tipo de abordagem com sem preservar o piloro uma reconstrução no sentido anti-horário em alça única em alça única aqui nessa foto também a foto do do master ele usa o ligamento redondo aqui como um patch de gordura para colocar em cima da ligadura aqui da artéria gastrodenal isso a gente já fez algumas vezes aqui no nosso serviço e tem artigos mostrando que isso pode ajudar a evitar uma uma erosão um pseudoneurismo e um sangramento no pós-operatório a técnica para a reconstrução na na anastomose pancreato jejum a gente costuma fazer em dois planos o plano seroso com pontos separados de seda 3 zeros uma anastomose ducto-mucosa com fios de PDS 4 ou 5 zeros com pontos separados sempre deixando um dreno perdido para evitar a estenose dessa anastomose e posteriormente a gente complementa a parte da serosa com pontos de seda 3 zeros separados posteriormente a gente passa para a anastomose biliodigestiva onde a gente costuma fazer também acima do duplo cístico porque a vascularização do hepático comum e depois o cístico colédico é sempre ela vai ficar unidivensional vai vir exclusivamente do fígado então uma anastomose mais próxima que garante que o coto do hepático comum esteja bem vascularizado a gente costuma fazer com prolene 5 zeros com a técnica de paraquedas sempre pontos separados embora quando existe um um duto hepático comum bastante dilatado algumas instituições alguns prestatores optem por fazer uma anastomose com pontos contínuos até acho que não tem problema não vi complicação nesse tipo de abordagem nessa anastomose a gente não deixa dreno muito bem com relação a complicações as complicações pulmonares trombose complicações nascerídas são as principais complicações de qualquer cirurgia são o que mais eleva a mortalidade no pós-operatório mas com relação exatamente a esse procedimento as complicações transoperatóricas principalmente sangramento da artéria hepática direita quando surge da artéria mesentérica superior é uma complicação bem severa complicação do leito da vesícula e do colédio quando a gente secciona e não deixa clampeado ele fica sangrando bastante no transoperatório sangramento no pós-operatório também o pós-operatório a gente pode dividir em imediato e em tardio a gente vai ver mas normalmente se dá da ligadura que solta que pode ser um sangramento importante precise de uma reoperação no pós-operatório imediato por isso o paciente tem que recuperar na UTI as complicações podem ser divididas em precoces e tardias principalmente fístulas quando a gente tem uma elevação da milase maior que três vezes o valor de referência no terceiro dia se a situação dividida em grau A B que seja vou falar mais sobre isso sangramentos que pode ser intraluminal principalmente na pancreato jejunal ou intraperitoneal da ligadura que pode soltar e nos primeiros dias também o atraso no esvaziamento gástrico mais tardiamente sangramentos são principalmente em decorrência de um pseudoaneurismo que pode se formar principalmente na artéria gastroordenal em decorrência de uma fístula ou um abscesso que costuma degradar a parede do vaso causa um sangramento sentinela a gente pode ver exteriorizado a partir do dreno em 12, 24, 48 horas o paciente faz um choque hemorrágico em decorrência da ruptura do pseudoaneurismo da artéria gastroordenal além disso complicações muito tardias como estenose dificuldade de ganho de peso insuficiência familiática e piora da qualidade de vida precisam ser elencadas como complicações dessas de cirurgia esse artigo comparou as principais complicações no pós-operatório principalmente a fístula e o atraso no esvaziamento gástrico a fístula tem que ser para ser fístula e não vazamento bioquímico como eu coloquei aqui tem que ter uma comprovação radiológica e aumento maior que três vezes da amilase no dreno a partir do terceiro dia as fístulas são classificadas em grau A quando não há repercussão clínica não atrasa a alta do paciente grau B quando a fístula se perpetua por mais de três semanas causando atraso na alta do paciente mas sem causar infecção e grau C quando está associada a sepse e choque no grau B a gente pode fazer pode precisar fazer uma nova drenagem colocar um dreno um pouco mais calibroso e no grau C a gente obrigatoriamente tem que fazer alguma coisa fazer alguma drenagem eventualmente uma drenagem até cirúrgica uma reoperação o apriotide não muda a sobrevida e todas as técnicas de reconstrução que a gente viu naquele artigo antes não tem diferença com relação ao aumento de número de fístulas com relação ao esvaziamento gástrico aí sim a técnica de preservação pilórica tem um pouquinho mais de incidência de atraso no esvaziamento gástrico uma gastrectomia subtotal tem resultado um pouco melhor o paute menor parece ter um esvaziamento melhor além disso a alça antemesocólica proporciona esvaziamento mais efetivo do paute gástrico o tratamento normalmente se faz ou com procinéticos eventualmente pode ser necessário o uso de eritromicina na dose de 200mg em IP de 6 em 6 horas por 7 dias com relação a complicação era mais mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês e com relação ao tratamento adjuvante linha de regra todos os pacientes com adeno caráter Davi faltam 8 minutos para acabar vão para tratamento neoadjuvante eu estou quase vão a tratamento quimioterápico a gente tem quimioterápicos mas o artigo mais importante que mudou mostrou a diferença de sobrevida para tratamento pós-operatório foi o Prodge que foi publicado em 2018 que ele comparou o folclinox com gencitabina para pacientes ressecados comparou 493 pacientes por 36 meses mostrou um tempo livre de doença de 21,6 para o grupo folclinox contra 12,8 meses para o grupo que fez gencitabina isso com hazard ratio de 0,58 intervalo de confiança de 95% e um valor que não ultrapassa a unidade também mostrou aumento de sobrevida global de 54,4 meses para o grupo do folclinox e de 35 para o grupo da gencitabina de tratamento paliativo para esses pacientes porque a gente tem terapia quimioterapia algumas terapias altas é importante lembrar que o adenocarcinoma de pâncreas ele cria um microambiente pouco imunogênico então isso limita bastante o uso de algumas drogas de imunoterapia para tratamento do câncer de pâncreas o objetivo da quimioterapia paliativa além de prolongar a sobrevida é controle sintomático além disso o controle sintomático a gente tem por objetivo proporcionar um alívio da interícia nutritiva que a gente pode fazer com os estentes que a gente falou lá na frente quando não estiver disponível a derivação biodigestiva é um tratamento cirúrgico possível para esse tipo de complicação da interícia nutritiva o tratamento da obstrução do adenal a gastroenteronostomose é o tratamento padrão para esse tipo de pacientes existe também a possibilidade de usar um estente duodenal para pacientes com uma expectativa de vida muito pequena é um tratamento pouco usado o alívio da dor a gente vai usar a escala de analgesia clássica e também pode fazer uso da neurólise do plexo cilíaco que pode ser feito tanto transoperatório ou no pós-operatório numa recitiva com uma intervenção radioguiada e além disso tratar a insuficiência pancreática exóbia com a reposição principalmente de pancreatina que é usado mais ou menos na dose de 50 a 75 mil unidades nas principais refeições uma dose de em torno de 25 nas outras refeições quando o paciente vai fazer um lunch eu queria além disso falar um pouco sobre o segmento que eu acabei nem fazendo um slide específico para isso mas o segmento do adenocarcinoma de pâncreas ele é um pouco pobre porque a gente não tem muito o que fazer numa recidiva normalmente a recidiva do adenocarcinoma de pâncreas ele já fez um tratamento neoadjuvante a gente não vai ter uma nova cirurgia para fazer para ele e não vai ter uma proposta curativa na recidiva então uma anamnese bem feita se tu não tiver exames disponíveis uma anamnese bem feita procurando esses sintomas aqui para um tratamento paliativo já é bem suficiente então era basicamente isso que eu queria trazer para vocês sei que é um assunto bastante extenso e a gente pode explorar isso em várias outras oportunidades agora eu abro para debates perguntas colocações doutora Angélica alô estava fechado desculpa não tinha visto a gente tem mais quatro minutos porque eu não consegui mudar o plano aqui do zoom então vamos ser rapidinho primeira coisa que eu queria te dizer Davi é muito bem meus parabéns muito bem na tua apresentação foi bem didático tu expôs bem tanto nos slides quanto na fala a tua proposta o teu assunto conseguiu abranger um tema bastante difícil que é extenso e tu conseguiu trazer conhecimento que às vezes é difícil conseguir juntar de informações de um lugar e de outro ficou bem legal tu tens uma boa postura quando tu está apresentando bem adequada achei valia a pena chamar a atenção disso e tu trouxe referência minha última queixa da última aula tinha sido essa o pessoal não tinha trazido referência e isso é fundamental todos os teus slides estavam referenciados não é que a gente desconfia da informação mas é necessário caso alguém queira ir se aprofundar naquele dado que tu está trazendo eu tenho bastante colocação que eu tinha separado para fazer aqui mas no fim não teremos tempo hábil eu peço desculpa para vocês porque eu não sei o que que esmanchou aqui no nosso Zoom que a gente chega a gente paga mensalmente e eu não não consigo convencer ele de que eu já paguei mesmo eu dizendo que eu quero fazer adesão ele disse que já está pago então não tem o que fazer eu vou até perguntar para vocês se alguém tem algum comentário para fazer já que eu não quero roubar o tempo dos comentários do doutor Coral alguma coisa para acrescentar Angélica eu queria só somar a tua manifestação acho que o Davi apresentou muito bem uma bela apresentação é um assunto muito complexo e muita coisa a gente teria vários detalhes a discutir e foi na realidade completo desde a epidemiologia até o tratamento paliativo até o tratamento adjuvante mas foi muito bem o importante nessas apresentações é que ele não fez só um relato de um livro-texto entende o que eu me invoco às vezes estou nessas apresentações o cara me apresenta o Sebson ou só o não dá tem que trazer referências isso aí isso que tu falou é importante porque aí eu vou aprender também estou aprendendo uma revisão e eu acho que faltou na minha opinião Davi mas não por tua culpa mas eu acho que é por questão de tempo é nós discutirmos a validade da videocirurgia na recepção pancreática porque tem muitas pessoas fazendo eu sei que é discutível eu sei que tem muita polêmica sobre esse assunto mas esse é um assunto que pode ser abordado futuramente o uso da a gente vai fazer só uma aula só para isso só para isso exatamente então isso é muito interessante até a robótica para nós avançarmos mas eu gostei muito coisas que eu vou ser sincero nunca fiz ressecção e chegar na artéria mesentérica o máximo que eu cheguei foi na veia mesentérica fiz algumas anastomoses ou só tirei uma tampinha dela e suturei mas chegar lá naquele triângulo que falou ali é realmente um avanço eu estou vendo aqui o Thiago Remonte que espetáculo aqui o nosso chefe tá aí Thiago tudo bem mas está ótimo Davi eu agradeço muito obrigado alguns segundos para cair a nossa ligação tá bom quer falar Thiago só um abraço mesmo muito bem que vocês deixarem eu falo toda noite e valeria a pena o duro é que nós estamos com essa pobreza estamos falando até cair tá bom tá bom gente mas parabéns tchau pra vocês parabéns